Alô meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um episódio de Do Lixo ao Luxo, amores! Se vocês estão gostando dessa série e querem ver mais e querem que continue bastante, dá um joinha logo no começo do vídeo se inscreve no canal pra ficar ligadinho em todas as novidades que vêm por aí confirma se você já... se você tá vendo esse vídeo confirma primeiro de tudo se você tá inscrito e se você ativou o sininho, porque aí você vai saber quando tem vídeo novo aqui no canal, tá? E às vezes o YouTube não avisa dá uns bugs e tudo, então se você quiser ter certeza que você vai saber que tem vídeo novo me segue nas redes sociais, no Instagram no Twitter ou no Discord também porque agora a gente tem um servidor de Discord que a gente tá batendo papo de várias coisas legais por lá, séries de TV videogame vários tipos de jogos muita coisa aqui, animais a gente bate o papel sobretudo por lá, então me siga no Discord, se você ainda não tá fazendo parte do nosso servidor, dos Batatinhas da Rê segue por lá, porque lá eu aviso sempre que tem vídeo novo, então já vai no automático e você não perde nenhum vídeo, tanto aqui quanto em outra plataforma, se eu fizer live então lá você fica sabendo de tudo me segue por lá, se você tiver servidor do Discord e bora lá, amores, para mais um vídeo vamos lá! Se a minha iluminação tiver mais ou menos como vocês estão vendo aqui eu deixei a porta aberta, mas eu fechei um pouquinho e aí eu tive que mudar um pouquinho a luz aqui pra ver se melhorava porque os gatinhos que eu resgatei a mãe grávida que eu resgatei se você tá perdido, eu resgatei uma gatinha grávida, né? e aí tiveram filhotinhos, eu tô cuidando e tudo e aí, gente do céu eles me escalam e eles tão me arranhando todinha vocês não tem noção olha isso daqui olha aqui tá vendo? isso daqui não é nada é comparado às minhas pernas quando eu tô gravando quando eu tô gravando eles tão escalando em mim, gente eles tão me machucando muito daí eu tive que fechar a porta pra eles não entrarem porque não dá não dá, amores não dá aí eu fechei a porta agora dei uns brinquedinhos parei aqui porque eles acordaram aí eles estavam querendo brincar eu falei, não, meu Deus do céu eu não posso ficar toda arraiada então eu vim e parei aqui, amores porque não dava não dava então eles tão lá mas ó, bora lá vamos aqui estamos em outro dia hoje é segunda-feira já pegamos alguma tarefa pra fazer hoje? deixa eu ver acho que acho que não pegamos olha só, não pegamos é porque a gente acabou de fazer não foi? a gente procurou um trabalho então a gente vai começar aqui procurando um trabalho temos renovação de quarto infantil a gente já fez essa daqui não fizemos essa mas fizemos uma, né? olha, essa daqui seria 1900 é preciso estar no nível mais alto na carreira de decoração complete outros trabalhos de decoração para subir de nível poxa, eu queria tanto essa de 1900 temos essa de 540 temos essa de 800 que é renovação de andar e não, a gente vai usar vamos no de quarto infantil primeiro porque é fácil e o andar inteiro é muita coisa pra gente que ainda nem teve essa não tivemos essa experiência ainda, né? então, vamos tentar eu vou botar a Sam pra limpar aqui vem, lava a mão não lava a mão não é limpar vamos limpar aqui ó, vamos limpar a pia e, amores o que eu acho que eu vou fazer? a gente vai ficar aqui mais uma noite se quebrar mais alguma coisa a gente vai se mudar nesse episódio porque não dá pra gente manter esse problema que tá tendo aqui tá tendo muito problema olha aqui tem um cheiro ruim pra cá tá cheiro ruim ó, tem alguma coisa aqui ó, tentar consertar reclamar com o senhorio vamos ver se a Sam consegue consertar tá vazando o cheiro do andar de baixo então, não tá ficando legal, né? não tá rolando então, o que eu quero ver se a gente faz? eu quero ver se a gente é, mudar pra um lugar que não tenha tanto problema um apartamento ainda mas um que não tenha tanto problema apesar de eu amar muito essa vista aqui desse lugar se continuar acontecendo esse problema a gente vai fazer isso então, vamos ver aqui eu espero que não aconteça mais nada vou botar a Sam pra vir pintar pintura confiante nossa, ela tá confiante bora, manda a Sam vir pintar aqui e aí, quando ela terminar de pintar eu já vou botar ela pra comer uma refeição rápida um cereal não vou colocar ela pra comprar móveis ainda não a gente tem 1.172 porque eu talvez eu queira comprar aquela estação de vídeo pra gente poder fazer o anúncio que a gente foi encomendado outra vez lembra? só que se a gente não fizer isso e a gente se mudar eu também quero guardar o dinheiro pra gente poder mobiliar e fazer umas reforminhas no outro apartamento então, vamos ver vamos ver eu espero poder ficar aqui se a gente conseguir ficar aqui aí não vai ter esse problema nossa criar cópia é 291 291 vamos vender vender pra condicionador pra gente se formar famosa se 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 é tornar famosa se formar famosa vamos botar aqui vou botar ela pra já começou ela pintar de novo eu quero ganhar dinheiro e ela tá querendo gastar o meu dinheiro né? tão vendo isso né, amores? tão vendo vamos botar aqui vamos botar ela pra continuar a pintura realista ela tá meio mal assim sem se socializar um pouco então, seria ótimo se a gente tivesse um computador mas não tem então, eu vou ver se ela consegue se socializar aqui ó enviar bate-papo vou botar ela pra bater-papo com a gesmânia com quem? com a germana com a minerva tem um monte de gente que a gente já fez eu vou falar com a gesmânia ou com a jasmin vamos falar com a jasmin vamos falar com a jasmin ó vou botar ela pra bater-papo depois que ela terminar de pintar aqui nossa, que lindo olha um gatinho será que isso significa que ela quer ter um bichinho de extinção? ainda não, né? mas olha que legal ah, é um gatinho cachorrinho meu Deus ó, vamos vender para colecionador mais uma vez 231 não pinte pelo amor de Deus não pinte eu vou botar ela pra vir aqui dormir vamos botar não, são é, são uma hora da manhã corre pra dormir porque amanhã a gente vai ter que trabalhar a gente vai fazer quarto infantil então, quarto infantil eu acho que a gente pode fazer rápido e tirar de letra meu Deus mais baratas ela acordou com medo da barata não foi? acordou 3 horas da manhã não tem nem paz pra dormir por causa das baratas é isso? eu acho que sim não, volta aqui vem dormir vem dormir, Sam deixa eu ver se ela consegue vem dormir meu Deus não, não não, não vai eu vou ver se ela consegue erradicar as baratas a gente mesmo não consegue não consegue reclama com o senhorio reclama com o senhorio 3 horas da manhã que absurdo é esse? não parece tão ruim talvez seja melhor esperar e ver se fica melhor ou pior ela não vai vir mentira que essa ah não ah não isso é muito abuso ela não vai vir consertar nossa casa? não é isso não, não, não a gente vai se mudar vai se mudar já decidi a Sam vai se mudar porque tá um absurdo Samanta tem um trabalho de decoração em uma hora tá gente do céu olha como é que ela tá vamos trabalhar olha a situação a gente vai ter que fazer tudo na casa dos clientes meu Deus do céu ai meu Deus do céu amor já vi que não tá dando essa casa tá me dando muito trabalho olha que casa linda meu Deus olha isso olha que casa linda onde é que é isso? nossa, será que um dia a Sam vai ter dinheiro pra morar numa casa assim? acho que vai, hein? vamos torcer que sim vamos torcer que sim vamos vir aqui vamos bater na porta qual é a porta? não sei qual é a porta ah, deve ser essa aqui, né? bater na porta vamos entrar aqui nessa casa nossa, ela tá tensa ainda a gente tá toda ruim nossa senhora vamos conversar aqui com essa moça nossa, olha a família que chique vamos conversar aqui ah, apresentação amigável vamos falar com ela, né? vamos conversar com os clientes ah, mais escolhas mandar a clientela embora não vamos conversar aqui eu espero que não bugue dessa vez esse The Sims ó pedir pra ver inspirações a gente vai conversar com ela apesar de ser a mãe né, e a gente quer saber qual é o quarto de que criança vamos ver aqui deixa eu ver primeiro cadê as crianças porque tem um quarto aqui ó, infantil tem essa daqui a adolescente é a Sofia olha o quarto dela adolescente e cadê a criança não tem outra criança não? é só a Sofia mesmo? não, deve ter alguma outra criança é impossível porque eu tenho um quarto de criancinha pequenininha ali ou será que era esse mesmo o quarto da Sofia que a gente já tem que fazer tem alguma outra criança aqui? ah, tem sim tem sim tem sim a Elsa então a gente vai conversar com a Elsa que a gente vai fazer o quarto dela, né então a gente vai ver eu vou conversar com a mãe e com o pai só pra me apresentar e saber o básico então vamos ver diga pra mim o que vocês querem ó tá, o que você quer? ela não gosta de decoração externa tá, eu não tava com vontade de botar decoração externa não mas tudo bem ó vamos conversar aqui vamos conversar com a Elsa apresentação amigável gente, o pai o pai tá vindo aqui de toalha que absurdo que cliente é esse? tá tem mais alguma coisa interessante? não vou falar com ela não eu quero falar com a Elsa porque, né a gente quer agradar ela então vamos conversar aqui conversa com a tia vem aqui oi Elsa, tudo bom? apresentação amigável ô moço ih, ele tá bravo eu hein, que grosso ó e a Elsa também tá que ela não queria eu acho que ela não queria mudança por quê? ou será que ela gosta de decoração de quintal? vamos discutir técnica de decoração vamos falar o que mais pedir pra ver inspirações conta pra nós aqui nossa, que família é essa? gente, família de gente sem noção, né? tá todo mundo bravo do nada olha isso todo mundo está bravo tá todo mundo tenso porque eles estão tendo uma discussão gente, discussão em família na frente da moça coitada olha a situação que ela tá meu Deus do céu ela gosta de música gosta de canto tá boa boa gosta de canto não gosta de jardim o que mais? gosta de decoração contemporânea tá bom posso depois eu vou anotar não, vou começar a anotar logo porque daqui a pouco vai que some gosta de canto olha só anotei aqui, amores o que ela gosta e o que ela não gosta e vamos ver aqui o que acontece meu Deus do céu porque não tá indo bem não gente, essa família é fogo não tá legal, hein? não tá legal, hein? ó, discutir designs vamos conversar aqui com eles ó, vamos falar com todo mundo aqui já anotei o que ela tá gostando por enquanto e a gente vai focar na Elsa mas aí se tiver alguma coisa que dê pra agradar os outros a gente ajuda também eu queria uma cor diga uma cor que você gosta ela gosta da cor cinza tá gosta de cinza amores, tô aqui há um tempão um tempão meu Deus meu Deus, não não, 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 não não Sam Sam não ela fez xixi nas calças meu Deus, não não, 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 não coitada coitada nossa, ela vai morrer de vergonha nossa manda, manda manda ela vir pra aqui manda ela vir pra cá meu Deus do céu meu Deus, amores vamos sair manda a clientela embora nossa, ele tá reclamando porque a gente fez xixi em casa manda, manda, vai embora rala daqui, pelo amor de Deus coitada da Samanta amores, olha a situação nossa senhora olha só, a gente descobriu que a gente não gosta de verde também olha a situação a Samanta fez xixi nas calças meu Deus do céu vou botar ela pra vir aqui tomar uma ducha nossa, coitada coitada amores olha isso na frente do cliente não nossa, ela tá morrendo de vergonha tomara que ela não literalmente morra de vergonha né, porque tem um perigo ó, vou botar ela pra vir aqui coitada ela tá muito mal vou botar ela pra limpar né, porque né, a situação apesar que esses clientes foram muito sem educação então a vontade não é limpar nada e aí eu vou botar ela pra comer alguma coisa vou comer alguma coisa comer uma refeição rápida não, vou servir o almoço vou comer o almoço vou cozinhar vou cozinhar aqui vem cozinhar salada, sanduíche salada de frutos bolinhos vegetais vamos comer um macarrãozinho com queijo vamos comer um macarrão com queijo ah, eu hein esses clientes são muito sem educação vou botar ela pra cozinhar aqui eu espero que não pegue fogo pelo amor de Deus não, graças a Deus e a Samanta vai conseguir comer nós estamos comendo macarrão com queijo na casa do cliente nossa senhora pelo menos ela vai ficar melhor um pouco coitada ó e aí agora com isso a gente vai limpar vamos limpar e vamos focar no estilo de decoração que a a Elsa falou vamos aqui a gente sabe que ela gosta de cinza então a gente vai vir aqui olha só vamos botar ela pra tirar foto do antes vamos tira tira foto aqui assistir a audibilidade onde é que é mesmo, hein eu acho que é não lembro meu Deus do céu deixa eu ver aqui vem cá decoradores de interiores tirar fotos de antes vem tira a Sam a gente vai aqui pra pra pro quarto da Elsa, né da Elsa é um quarto não muito grande então acho que não vai demorar muito olha só vamos botar aqui tira desse canto vou diminuir todo, né melhor porque aí a gente já sabe de onde foi tira de um canto olha lá tem um monte de troféuzinho que fofo ó tira do outro canto assim tira de frente pra janela venho aqui bem de frente pra janela aqui olha ela é chuteosa tira assim e eu vou tirar um de frente pra porta tá eu tô tirando foto pequena mas não tem problema não que tanto faz, né ó então um de cada dos dois cantos e aqui pronto tiramos a foto e aí agora a gente vai começar a pintar e fazer as coisas então vamos ver o que que dá pra fazer aqui vou tirar essa cama vou tirar isso vou tirar isso vou tirar tudo o que que é isso aqui não sei vou tirar tiro isso daqui também isso daqui isso daqui o quadro daí que mais que mais que tem aqui pra gente tirar tem esse negócio de espaço os prêmios delas eu vou deixar e a luzinha eu vou tirar pronto então ó vamos ver aqui vamos começar pintando será que dá pra pintar acho que dá, né então ela falou que gosta de cinza a gente poderia colocar olha tem essa daqui essa parede aqui que tem um branquinho tem uma meia uma barrinha na parede tem essa daqui também que seria bonitinha ó não dá pra pintar a parede toda porque como a gente vai fazer o quarto com bastante cinza eu queria adicionar um pouquinho de cor então seria legal talvez um papel de parede assim olha tem esse daqui esse daqui também é legal, hein é bonito tem umas coresinhas bem legais tem esse que eu amo nossa esse ia ficar muito bonito ó acho que a gente vai botar esse ou pelo menos em uma parede a gente podia fazer uma parede com esse e as outras com aquele rosa, né vamos ver aqui o que que dá pra fazer nesse quarto porque esse quarto é bem pequeno porém vai caber uma beliche aqui e eu acho que vai ficar ideal assim uma beliche aqui nesse quarto já que quanto que tem a gente tem 8 mil simoleons então a gente tem bastante dinheiro e tem algumas beliches olha aqui essa daqui tem uma mesa embaixo então tem umas beliches bem bonitas aqui com umas cores bem lindas então vamos escolher aqui uma beliche bem bonitona ó com papel de parede bem bonito assim um papel de parede com a decoração bem legal olha essa cama é linda nossa eu amo deixa eu ver aqui qual cama tem uma cama bem bonita olha essa nossa essa é linda será que a gente bota cinza vamos botar aqui cores cinza vamos ver se tem alguma que seja cinza mais que ser ó essa daqui é cinza olha que linda que fica só que não é beliche eu queria muito uma beliche aqui pra ela nossa essa daqui tá dizendo que é cinza cadê aquela rosinha acho que eu vou botar essa daqui por enquanto vamos tirar essa cama de baixo e daí a gente vai botar uma mesinha de computador ó uma mesinha então vou botar assim daí cadeira a gente pode botar é no cinza mas eu queria vamos botar essa branquinha aqui ó daí que mais que a gente ó já aumentou olha como já aumentou o espaço no tamanho do quarto nossa aumentou muito daí o que ela gosta ela gosta de decoração contemporânea então vamos botar aqui decoração estilo contemporâneo vamos ver o que tem ah será que essa cama é contemporânea é né é ela ah tá ótimo pronto já nossa vai ficar ótimo ela vai gostar eu espero mas esse é contemporâneo cinza né vou botar só contemporâneo que a gente pode escolher ah tem esses nossa esse vai ficar lindo nossa vai ficar ótimo a gente pode botar essa mesinha branca branca não eu quero branco olha branquinho rosa branquinho rosa mas é que ela não gosta então eu não quero obrigar ela a botar tudo branco né tudo coisa vou botar essa cor aqui combinar com a cama pronto bota aqui eu poderia botar esse ó contemporâneo e branquinho branquinho assim posso botar no cinza né não tem o cinza tem ó não gostei tanto da cor não mas até que a gente pode botar já que ela gosta de cinza né a gente bota no cinza vou botar é quadro deixa eu ver o que tem de quadro bonito aqui ah tem umas florzinhas fofas eu gostei eu gostei do cupcake verdinho vou botar o cupcake daí aqui eu vou botar um computador pra ela acho que eu vou botar esse branquinho aqui bem chique bem bonito daí é que mais que a gente precisa precisamos de uma estante de livros esse daqui cabe não esse daqui não cabe mas esse dá então eu vou levar esse aqui pra cima ó vou botar essa daqui ó com plantinhas com bonitinho tá não ficou muito bom não mas como é cabe então vamos botar ali daí que mais cortina né a gente pode botar tem uma cortina tem que ter uma cortina enorme nesse quarto aqui porque né amores ela tinha um negócio científico aqui né então eu acho que eu vou devolver isso daqui pra ela né porque pode ser que seja por isso até que ela tava meio chateada porque os pais queriam tirar daqui então eu não vou tirar daqui o negocinho científico dela e eu queria colocar também uma mesa de atividades mas eu acho que eu não vou deixar por enquanto não porque eu acho que não vai caber aqui acho que vai ficar um pouco apertado no quarto e eu tô querendo aumentar o espaço do quarto dela então vou pegar vou pegar o de panda vou pegar a luzinha de panda vou botar porque é um quarto de criança né então eu tô botando algumas coisas assim mais infantis vou colocar assim ó bota isso daqui pra cá daí ai tem essa luz aqui também ó tem essa luminária será que a gente pega essa? apesar que eu tô amando usar essa luminária tem essa luzinha aqui que ela é pra atirar monstros sei lá o que então a gente vai botar ela aqui ó que aí não fica com medo e vou botar esse quadro aqui em cima em cima da do móvel aqui a gente vai botar esse quadro aqui porque vão ser vão ser quadros de fotos da família então a gente vai tirar esse daqui ó tira isso daqui por enquanto bota o quadro bota isso daqui aqui e aí todos os prêmios dela que ela tinha a gente vai botar nessa parede aqui ó bota aqui bota aqui do lado e bota isso daqui em cima ó que lindo pronto que aí já fica tudo organizado aqui aqui tem os quadros dela aí aqui tem o o cantinho dela de cantar né e de se ver no espelho e aí aqui tem a parte dela do computador então eu vou botar acho que a única coisa que tá faltando a gente vê que podia botar uns chinelinhos umas coisinhas aqui em cima né umas coisinhas coloridas coloquei uma iluminaçãozinha aqui do lado da cama dela até pra iluminar um pouco a cama e aí botei o quadrinho dela de avisos e eu acho que a única coisa que falta é uma plantinha então vamos pegar aqui uma plantinha ah também tem aquelas plantinhas do do deixa eu ver aqui do pacote de de tricô então deixa eu ver aqui cadê truques de tricô tem aqui essas plantinhas aqui que são falsas ó vai ficar fofo bem que a gente pode colocar até aqui na parede né podíamos colocar vou botar aqui será vou botar nessa parede aqui e aí aqui embaixo do do daqui nesse cantinho eu vou botar um cesto deixa eu ver cadê eu acho que é por aqui mais ou menos cadê um cesto de roupa suja pronto amores aqui tá pronto só falta um tapete e acabou ó pronto tapete rapidinho eu quero um tapete redondo pra essa área aqui perto do espelho um rosinha forte aqui e eu queria um tapete maior aqui pro quarto todo a gente pode botar esse daqui de estrelinha até ó bota assim ah ficou bem lindinho o quarto muito lindinho amei amei amores vou vir pra cá vou tirar foto porque eu já fiquei meu Deus a pessoa um segundo já demora 500 anos pra poder decorar a casa então vamos lá vamos tirar aqui ah vai ficar uma graça nossa o quarto ficou ótimo ó pronto tiramos a foto do antes e depois já conseguimos a Sam tá melhor agora um pouco e a gente vai chamar agora os clientes para o lote vamos chamar volta aqui vamos organizar o evento de decoração vamos começar desse canto virou pra isso nossa ficou muito mais bonito nossa senhora muito mais bonito amores ficou muito bom muito bom acho que essa vai ser nossa melhor decoração assim eu achei que o quarto melhorou muito me digam aqui o que vocês acharam né então vamos ver aqui o que os clientes vão falar vamos ver meu Deus chama aqui vou botar botar pra essa daqui revelar renovações para a clientela e aí vamos ver estão preparados estão preparados estão indo estão indo graças a Deus ó entrei até aqui venham ver se vocês não estão preparados porque ficou muito bonito nossa eu acho que o quarto ficou muito bom bora lá antes olha o antes depois antes ah sem graça tadinha não tinha nada depois ai que lindo computador antes uma parede olha depois gente é o melhor antes e depois que a gente já fez aqui eu acho depois ficou maravilhoso ficou magnífico magnífico amei eu amei amei preciso ver mais uma vez eu amei tanto que eu preciso ver o antes e depois duas vezes olha isso o depois o antes e nossa senhora nossa ficou muito lindo combinou com a porta a cama olha o quarto inteiro tá lindo ó antes depois ai que lindo amei uma estante tá com tudo pronto meu deus do céu vamos conversar aqui com ela veja isso vamos mostrar pra ela as coisas que ela quer né ih gente ela tá chorando não é de alegria eu não sei se ela tá chorando de alegria não será veja isso vamos mostrar tudo aqui pra ela veja isso o que mais que ela quer contemporânea né então vamos botar ela pra mostrar isso canto ó veja isso daqui gente ela odiou gente eu fiz tudo o que ela queria que menina memada não vai me já tá me dando nervoso hein ó a cama ela gostou daí que mais vamos ver aqui veja isso tá o espelho ó o espelho também é contemporâneo e o computador vamos botar o computador que foi caríssimo né o computador foi um bom gasto ó e aí daí que mais não sei que mais que a gente pode mostrar aqui ó tem algumas luzes tem um quadro tem a cortina gente ela não gostou pelo amor de deus pelo amor de deus as caras não tão boas gente eu vou ficar muito decepcionada se eles não gostarem dessa casa ó mostra pra cá está tudo pronto pra concluir meu deus eu não tô preparada nossa eu vou ficar muito brava ela tá chorando ela odiou e eu fiz tudo com essa criança acho que já viu bastante pedir a opinião ninguém gostou de nada e aí gente ela odiou gente ela odiou mas eu fiz tudo meu deus nossa eu tô com medo moça a Samanta ainda está dando uma olhadinha nossa senhora vamos será que se a gente falar reclamar perguntar sobre gosto musical pedir ajuda mais escolhas amigáveis meu deus quanta coisa pra assimilar já podemos conversar sobre as mudanças pedir a opinião final meu deus elogiar e aí gente ela tá brigando com a gente Jesus meu deus essa família eu já sabia que não ia dar certo essa família nossa senhora bater papo com a clientela vamos bater papo às vezes vai melhorar vai melhorar a sua avaliação vamos tentar mais escolha discutir interesse conhecer olha só compartilhar é mandar compartilhar com culinária vamos falar vamos conversar aqui com eles pra ver se eles vão ficar um pouco mais alegres e aí por favor e aí meu deus gente Samanta conseguiu o trabalho e recebeu o seguinte resultado zero reputação profissional diminuiu significantemente eu tava toda alegre sai de perto dessa gente nunca mais a gente vai fazer gente da próxima vez que se chama que essa gente falar com a gente a gente não vai não vai agradar não foi porque ela fez xixi nas calças só pode amores amores eu jurava que a gente a gente escolheu escolheu o estilo contemporâneo gosto de canto e não gosto de jardim não botei porcaria nenhuma de jardim meu deus amores meu deus do céu eu não tô acreditando não estou acreditando que isso aconteceu nossa senhora nossa senhora vamos assistir o canal aqui vamos assistir o canal de sei lá de comédia pra ela se desestressar um pouco porque né ela tá normal mas assim amores eu nunca imaginei que isso ia acontecer eu nunca imaginei que isso ia acontecer eu ia me mudar nesse apartamento nesse episódio mas eu nem vou porque eu tô chocada que eles não gostaram de nada meu deus do céu e tudo bem não pagar a gente o que deveria né assim o valor total e tudo mas pagar zero pra gente zero amores a gente foi tirar do proveito tanto da família porque eles eles tiveram aquela aquela reforma enorme que eu achei que ficou linda tudo bem que o gosto pode ser diferente mas pelo menos eles poderiam ter pago o valor de uma diária sei lá metade do valor um quarto do valor só um valorzinho mas eles pagaram zero pra Samanta gente isso é um absurdo e estamos também sendo tirados proveito pela senhoria desse apartamento aqui que não quer pagar não quer consertar essas baratas e lidar com os problemas que estão tendo aqui então por conta de tudo isso amores eu vou encerrar esse episódio pra aqui no próximo episódio a gente vai se mudar e eu quero que vocês falem qual é a vingança que a gente pode ter pra aquela família se a gente pegar mais alguma faxina deles reforma deles o que a gente faz porque eles merecem eles merecem uma péssima reforma pra aprenderem me digam aqui o que vocês acharam o que vocês acharam desse episódio me falem o que vocês acharam do quarto eu achei que ficou lindo mas tudo bem né ela falou que gostava de canto eu mostrei o negócio de canto nem ligou gente não sei não sei amores meu Deus do céu não acredito mas é isso esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo dá um joinha bem grande pra mim não deixe de comentar vale aí pra você se inscrever um beijo muito grande não se esqueçam que eu amo muito cada um de vocês fiquem com Deus e até o próximo tchau tchau tchau